O que você tá fazendo aí? Eu tô aglompar esse chinelo aqui, mas não fica muito nenhum, mano, não aguento mais. Mas você comprou junto comigo, rapaz, eu vou deixar igual, vai ficar branquinho o seu chinelo. Igual o seu? Igual, vamos aí, eu vou te ensinar agora. Vou te mostrar agora, Subinho, ó. Chinelo tá assim, né? Sim. Sujo. Tá horrível esse chinelo aí, né? É, mas eu vou te mostrar uma dica rapidinho que vai deixar esse chinelo novo. Oxi, tio, o que é isso aí, Roxinho? Ah, esse aqui, ó, é um Ox de 40, água oxigenada. Nós vamos pegar um pouco. Mas isso aí é pra cabelo, não é? Também, mas isso aqui ajuda muito pra limpar materiais brancos, entendeu? Isso aqui, esse chinelo vai ficar branquinho, ó. Vamos colocar a metade, entendeu? Certo. Ela tem 90 ml, aqui tem uns 45 ml. Beleza. Aí nós vamos precisar também de bicarbonato, entendeu? Isso aí em mercado encontra, né, tio? Encontra, em qualquer lugar encontra, ó. Também um pouco de bicarbonato, vou colocar aqui a metade desse sachezinho. E por fim, um pouco de detergente. Aqui eu tô usando esse branco aqui, mas não importa a marca não. Só pra ajudar a clarear. Ó, isso aqui. Vai tirar até esse amarelado que tá, né? Vai, vai, ó. Aí nós vamos mexer, entendeu? Tem certeza? Não é melhor jogar fora isso aí, tio? Não, rapaz. O chinelo deles tá caro. Antes Havaiana, todo mundo podia comprar. Hoje parece que é só rico que tá podendo comprar. Tem que quase parcelar em sei lá quantas vezes pra comprar um negócio desse. Isso eu concordo com você, rapaz. Tá caro isso aqui, rapaz. Ó, vamos lá. Já tá feito? Já tá feito. Agora só vamos aplicar. Aqui eu tô usando uma escova de dente que nós usamos pra alguns serviços, lavar banheiro ou algo do tipo, tá? Não é pra escovar os dentes com isso não, tá? Ah, eu ia perguntar já se era pra escovar os dentes, rapaz. Não, não faça isso não. Essa daqui não é mais pra usar pra escovar os dentes não. Ó, vamos passar aqui em toda Havaiana. Agora nós vamos deixar cinco minutinhos aqui. É o tempo de agir o produto e nós já vamos lavar e você vai ver. Ó, olha aí como já tá mudando a cor. É verdade, também percebi, hein? E aqui já tá pronto, ó. Já passou o tempinho e agora nós vamos... Caramba, tá branquinho. É, já tá branquinho. Vamos só dar uma esfregada e tirar o excesso aqui do produto. Certo. Olha a diferença que já tá esse aqui. Caramba, muita diferença. Eu ia jogar isso fora, hein, tio? Não, ó. Só com o produto, olha isso aqui como que tá. Ó, agora vamos dar só uma... Uma esfregadinha pra tirar todo o excesso do produto. Ó, e aqui já tá pronto. Novinho? Caramba, rapaz. Entendeu? Esse aqui, ó, também pode ser feito com aqueles tênis brancos, entendeu? Sim. Mas só o jeito de passar, tudo certinho. Ó, fica... Fica bom pra caramba. Fica igualzinho a sua mesmo, hein, tio? Entendeu? Caramba. Aí, ó, se gostou, já... E aí, ó... E aí, ó...